Depois eu vou botar no YouTube a galera se reunindo, viu? Tá escuro, perde o sol e volta. Tá bem escuro, por causa da iluminação. Guilhane, vou botar no YouTube, viu? Tô botando no YouTube o primeiro ano da confraternização. Tá saindo estudo aqui, Natália. Veja, Miley, vai sair no YouTube aqui, viu? Ah!